Bem-vindos ao Sopcaya Pasagismo Garden Center. Hoje você vai conhecer um novo espaço, muito aconchegante, que vai ter o maior prazer em lhe receber. São aproximadamente 5 mil metros quadrados, cheios de muita flor, muita cor, muita luz. Pra enfeitar todo o seu espaço, a sua vida, o seu jardim. Aqui você vai sentir todo o aroma das plantas aromáticas, das flores perfumadas, e sentir toda a energia que até mesmo uma pimenta pode passar, pode colocar no seu jardim. Você vai ter toda a assessoria necessária na formação do seu jardim e principalmente na manutenção, para que esse jardim seja perene, que seja um jardim eterno, que você faça pequenas transformações de vez em quando, a seu bel prazer, mas que você tenha sempre muito prazer em cuidar do mesmo. Aqui na Sopcaya você encontra vasos dos mais diferentes formatos, tamanhos e cores, e também materiais dos quais eles são produzidos. Nós temos vasos de cerâmica, vasos de cimento, cru, de cimento patinado. O acabamento vitrificado dos vasos vietnamitas confere uma beleza extra aos espaços que podem ser compostos por eles. Acessórios, adobos químicos e orgânicos, e também ferramentas que você vai utilizar no seu contato, no seu trato com o seu jardim, no trato diário do seu jardim, você encontra também aqui na Sopcaya Garden Center. Tempo de renovação e a Sopcaya Garden Center convida você a inovar, a inovar a sua vida, a melhorar, a renovar conceitos, e através das flores. Então venha montar um vaso florido para a sua residência, trazer mais vida, mais luz, aprender a cuidar do seu jardim, ter prazer de usar o seu jardim no fundo da sua casa, a sentar com a sua família, reunir, atrair seus amigos, receber bons amigos, família, e curtir, sabe? Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Aproveitar a vida e ter uma integração maior com a natureza. Tchau, tchau.